Preocupada com a segurança de quem circula pelas ruas todos os dias no centro da cidade, a polícia militar informa algumas dicas de segurança para evitar assaltos. Você vai conferir agora essas informações com a repórter Ilana Fernandes. Bom, Larissa, os assaltos em plena luz do dia e no meio da rua se tornaram comuns. A cada dia que passa, as pessoas correm mais riscos de serem assaltadas e perderem até mesmo as suas próprias vidas. E em prol da segurança da população, a polícia militar elaborou algumas dicas. Confira. Uma delas é evitar carregar muitos pacotes e sacolas nas mãos para não ocupá-las totalmente. Evite passar por ruas escuras. Opite por lugares claros e movimentados. E em caso de assalto, não reaja e guarde os traços físicos do assaltante. Se notar que está sendo seguido, atravesse a rua e entre em locais movimentados. Procure andar no meio da calçada e contra o trânsito, pois desta forma é mais fácil a visão de veículos suspeitos. Outra dica é pagar contas com cartões de créditos ou cheques e assim evitar de andar com quantias elevadas de dinheiro. E se precisar carregar objetos pessoais em bolsas, carregue sempre à frente do corpo, para que tenha domínio sobre eles. Em caso de suspeita, sigam as dicas repassadas. E em caso de um assalto, denuncie através do número 190 ou 181. Larissa, essas foram as dicas repassadas pela polícia militar. Eu volto com você nos estúdios do Super Canal. Tchau!